O Aeroporto Internacional de Aracaju avança nas obras de melhorias. Segundo a empresa que administra o local, o espaço vem crescendo com a finalidade de ampliar a capacidade de atendimento do terminal e, claro, proporcionar conforto aos sergipanos e turistas que chegam aqui no nosso estado. As obras no aeroporto de Aracaju seguem a todo vapor. Entre as áreas que estão passando por modificações, a primeira a ficar pronta foi a nova sala de embarque, que agora está no primeiro andar. O espaço foi inaugurado no último dia 8. Ainda há muito a ser feito. Alguns transtornos são inevitáveis, mas os usuários parecem entender a necessidade da obra. Rebeca é um exemplo. A garota sempre usa o aeroporto. Desta vez, veio de Curitiba para passar as férias em Aracaju e já aprovou as mudanças que notou. Eu acho que é bom, né? Porque, de certa forma, vai melhorar no fluxo do aeroporto, de chegada de passageiros, os embarques, a sala do embarque já melhorou bastante. Então, acho que vai ser muito bom, assim. Não só para o aeroporto, mas para Aracaju. A previsão é de que a reforma do aeroporto seja finalizada ainda no primeiro semestre de 2023. Todo o prédio será aclimatizado. O primeiro andar será destinado ao embarque. Desembarque e check-in permanecerão no térreo. Aracaju receberá também as chamadas pontes móveis de embarque. Além disso, na área externa serão instaladas mais duas posições para aeronaves, passando de quatro para seis. As obras do aeroporto estão em andamento conforme o cronograma estipulado. Dessa forma, já vislumbramos o cenário de um aeroporto bem mais estruturado, com instalações modernas para atender as expectativas dos nossos clientes. No último dia 20, nós entregamos parte da nova sala de embarque, oferecendo um espaço mais amplo, visando sempre o conforto e a comodidade dos nossos passageiros. Muitas atividades estão em andamento e o avanço das melhorias é perceptível. Há ainda muitas a serem realizadas e os nossos investimentos estão voltados para cada vez mais elevar o nível de nossos serviços e oferecer melhores instalações. Seguimos cumprindo o planejado para atender os prazos de entrega. Apenas solicitamos a compreensão dos nossos usuários e clientes, pois estamos trabalhando para atender da melhor forma possível, com menos impacto em nossas operações. A capacidade de atendimento do aeroporto também aumentará, o que é uma excelente notícia para o setor turístico. A expectativa para 2023 é muito boa. Para o turismo, nada melhor do que ter um aeroporto moderno, um aeroporto que dê conforto aos turistas e àqueles que moram aqui em Aracaju. As melhorias que a ANA está entregando no aeroporto de Aracaju é extremamente positiva para o setor turístico, porque é a nossa principal porta de entrada e saída de um turista no nosso estado, seja ele a lazer ou o corporativo. Então é muito importante receber o turista com um novo aeroporto, muito mais confortável e uma estrutura para fazer frente às outras cidades do Nordeste. Música Música Música